Amém! 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 Vamos continuar adorando no nome do Senhor Jesus! Aleluia! Glória a Deus! O tempo de pedal chegou ao Teu Deus e auringia! Você crê? Aleluia! Aleluia! Porque chorar e retomar e murmurar Isso não vai solucionar o teu problema Não é o fim, não é assim E a vida vai virar Levante a cabeça Porque esta peleja é de Jeová De Jeová Quando ele peleja a vitória é certa Ele pega o ar e faz cesta na guerra Quem tenta te humilhar, humilhado será Tentar te derrotar, derrotado será É uma gira pra lutar contra o povo de Deus É batalha perdida, é lutar contra Deus Ele é a palavra e vai se apretar Vitória no fim do céu, aleluia! Cante, cante, ame de Deus Cante, cante, Deus é um fiel Veja agora na vez de sua fé E a muralha caído e a porta se abriu Cante, cante, pode roubar Diga, diga, Deus te humilhar O inferno do céu e chegou O meu Deus te cantar Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Pode ganhar, pode louvar Exaute a tua Deus Ele já garantiu ao irmão A tua vitória Ele terminou, pode esperar, porque o Deus é fiel A mulher ainda caiu, o chá se levantou Pra te exaltar, te exaltar Quando ele for vejo a vitória é certa Ele quebra o ar, e vai cessar a guerra Ele tenta te humilhar, humilhar e esperar Trindar de derrotar, derrotar e esperar Não adianta lutar, contra um pouco de pesos É batalha perdida, é a luta contra Deus Ele é o mal na terra e sempre andar Vitorioso, aleluia Cante, cante, luz de Deus Cante, cante, Deus infiel Veja agora, talvez souber E a muralha caiu e a porta se abriu E o grande gigante pode louvar Diga, diga, cante, Deus infiel O inferno passou e chegou O inferno gigante já passou O inferno passou e chegou O Deus puxa cantar O inferno passou e chegou O Deus puxa cantar O inferno pila O inferno O inferno E o inferno Tchau!